Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal, no vídeo de hoje é mais um, sei lá, vlogs com Zamba, né? Era Zamba e Nick, mas a Nick não está aqui, estou em Jacarezinho e galera, tá um calor, absurdo! Só que falta duas horas pra eu buscar a Júlia na escola e eu falei, ah, não vou ficar sem andar de patins, vou tentar andar um pouco nem que seja na mini ramp. E aí, no meu Instagram, se você não me segue, está aparecendo aí na tela, eu pedi algumas manobras para as pessoas e eu vou tentar fazer aqui as manobras que a galera me pedi, né? O Eric, olha aí o Eric, mano, ele já pegou e me pediu flat spin, true spin top soyal, um true spin, só um true spin top soyal está bom, né Eric? Porra, cara, você é mais velho do que eu, cara, você pegou pesado, hein? Pegou pesado! O Patrick, que no slide, manda cowboy e cowboy para o slide é uma das manobras mais difíceis que tem, ele me pediu um cowboy, um cowboyzinho, né? A Nick, que não está aqui, me pediu um savana de fron para ler top soyal, ai, ai, Nick, 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 meu Deus! Aí, Nick, savana para ler top soyal, o primeiro travou, o segundo já deu uma deslizadinha e o Eduardo me pediu um 360 soyal, vamos nessa! O Eduardo pediu logo a manobra que é minha manobra, a 3.6, foi de prima, nesse mini ramp aqui, se eu não acertasse de prima, meu Deus do céu! Seguimos, está muito quente, está muito quente, galera, estou tentando, e eu estou aqui em tempo real gravando e vendo se a galera me manda manobra, a Nick mandou um monte, mas eu só estou fazendo uma manobra por vez. Cara, ela me pediu uma muito difícil, kind para blind top soyal, eu teria que fazer kind sweet, olha aí, ó, na telinha aparecendo, kind para blind top soyal, Nick, Nick, eu já fiz o savana para ler top soyal, né? Calma, ó, a Pimpão me pediu um backslide sem grab, ela fala que sem grab ali está zoando, né? É uma piada interna entre a gente, sem grab não vale, mas ela quer um backslide sem grab, então vai rolar um backslide sem grab. Pô, logo o backslide não foi de prima, está tão quente que a vela está derretendo e travando. Eu estou entrando toda hora no meu Instagram para ver quem pede manobra, até agora não apareceu mais manobras, eu vou mandar umas de lifestyle assim para ficar mais no flow. Porque eu já liguei o celular, coloquei o patinho no pé e já estou tentando as manobras. Acertei quase todas de prima, só o backslide que não foi de prima. Fiquei de cara com o 3.000 Soul de prima. Curti umas aqui. Pô, fui fazer aqui quatro manobrinhas. Começar a fazer, né? Acabei só fazendo quatro. Sweat, kind, top est, top est, meu Deus. Não tem um ventinho, ó, só porque eu falei. Olha, um ventinho. Está muito seco, cara. Você vai respirar, parece que vem um bafão quente no teu pulmão. Vamos voltar aqui para o Instagram para ver se as pessoas estão me mandando manobra. Amigos são para essas coisas, né? O biscoito pediu a Leofiche. Está vendo? Vocês querem aparecer no vídeo. O cara que está quase fazendo 39 anos, né? Pede umas manobrinhas e sem contar que viagem, tudo, o cara fica morto. Mas vamos que vamos. Eu quero suar, quero ficar bom para... Bem treinado fisicamente para a última etapa do circuito catarinense, dia 10 de dezembro, lá em Floripo. Um Leofiche, né? Por favor, né? Valeu, biscoiteira. De prima. Olha o Adrian. Olha o que o Adrian pede. O cara está morrendo aqui, velho. Eu erguei uma mão para o céu que deu um 3 mil ação de prima nesse calor. Manda um Hurricane Topsail para Blind Topsail. Tipo assim, como se não fosse nada, né? Irmão, vou ficar te devendo com muito orgulho essa. Eu estou rindo porque está foda mesmo. Ó, o Aggressive me pediu outro Spin Top Porn ou 270 Top Soul. Eu não sei se ele queria as duas, mas eu vou fingir que ele entendeu que é só uma manobra, né? Para o velhinho aqui. As duas eu gosto bastante. Mas eu vou tentar pelo 270 Top Soul, que é meu giro switch pé base. Que eu estou querendo ficar com essa no pé. Vamos ver em quantas tentativas eu acerto? Até agora, a única que eu errei, que não foi de prima, foi o backslide. Logo a minha manobra, tá ligado? Eu vou tentar essa. Se eu ver que estou custando, aí eu dou um Spin Top Porn. Demorou? Vamos tentar. Uma tentativa. Pensei que ia sair de terceira. Eu escolhi essa de propósito. Que é que o meu giro switch, eu quero ficar com ela em dia. Vamos lá. Ai, eu não acredito. Acho que já foi uma 5. Ah, cara. Que quente. Quero muito acertar essa manobra. Não quero fazer outro Spin Top Porn. Quero essa. Vai rolar agora. Ai, cara. Será que eu faço menos de 10? Acho que deve ter ido umas 7. Meu Deus do céu. Desafio é desafio, né? Camarada de Skate. Não acredito que eu estou errando essa manobra. No way. Eu vou deixar meu corpo todo aqui, ó. Se não encaixar, eu caio pra lá. Significa que é o jeito certo. JJ, JJ Flynn, pediu um kind. Eu já tinha feito no... No aquecimento aí, que eu mandei com a manobra. Mas vou mandar uma com classe pra você, meu querido. Uma com classe. Um kindzinho mais bonitinho. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Como você falou, kindzada. Fiz kind. Fake 3,000 kind. E 450 kind. E morri. Morri, galera. Muito quente. E é isso, galera. Quando o JJ Flynn pediu kindzada, eu falei, cara, vou fazer o kind aí de algumas maneiras e já vou fechar logo esse desafio. Já excluí a caixinha de pedindo manobras lá do meu Instagram. Tá muito quente. Tá muito sinistro. Pensei que ia conseguir fazer um montão de coisa, mas eu não consegui. Não foi dessa vez. Tentei. Tá muito calor mesmo. E eu esqueci de deixar os recadinhos pra vocês. Pensou em patins? Pensou o Go Roller. Tá aparecendo aí na tela, nosso site. O nosso WhatsApp. Quer saber como ter essa nave aqui, ó. O meu patinho de street. O HD Online Panther. Chama a gente. Manda mensagem nesse... Nesse WhatsApp aí. Fala assim, ó. O Zamba falou que tem uma condição imperdível pra eu ter o meu panter. Então, entra ali. Você vai falar com o Pablito no WhatsApp. Fala, Pablito, eu já sei que é você. O Zamba falou que tem uma condição imperdível. Quero andar de panter. Aí chama a nós, tá? E é isso. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal da mesma forma com que eu gosto de fazer pra vocês. Aliás, com o que eu e a Niki gostam, né? O meu canal também é da Niki. Eu sei que o nome dele é Felipe Zambardino. Não dá pra mudar agora. Mas é eu e a Niki, né? A gente tem vários quadros juntos. Vlogs com o Zambi e Niki. Irmãs com o Zambi e Niki. As dicas Quem Faz Sou Eu. A gente soltou aí de um trabalho de escola dela. Ela dando dica de soul. E a Niki vai vir com muitas novidades, tá? Sobre YouTube. Próximo vídeo a gente vai falar a respeito disso. Demorou? Tamo junto. Tamo junto. Olha essa pista. Eu amo essa mini ramp. Mas eu morri. Partiu.